Bom, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxinins Vigilantes, eu estou trazendo para vocês mais uma gameplay, o jogo escolhido é Tymesia. Tymesia é o primeiro jogo da Team 17 de Souls-like, estilo Dark Souls, Elder Ring, Neo, esses gêneros aí, tá pessoal? Então vamos lá, começando o jogo, vamos ver se vai rodar no Ultra aqui, o jogo está em inglês, tá? Não tem em português, infelizmente, vamos ver se é bem legal o jogo aqui, só uma gameplay bem rápida para mostrar para vocês como está o game, sombreamento, essas coisas, então vamos lá, começando o jogo, aqui esquiva, agora sim está rodando legal, saber ataque e executar, então vamos lá, beleza, matei um já, aqui tem outro cara, ó, já era também, bem legal a jogabilidade, bem rápido, hein? aqui a gente quebra as coisas, quebra, a gente vem para cá, o que que é? Deflect, se bem na hora, que o cara atacar, vamos ver, beleza, mas eu matei, parece interessante o game aqui, para cá não tem mais nada, vamos ver se eu acho alguma coisa, alguma coisa para cá, ó, o que a gente corre, o que que é isso aqui? Examina, ah, é falando sobre o game, sobre a história do game, aqui é para selecionar o cara quando for atacar, mudar de personagem, quando você tiver morrendo, você consuma, consome uma poção, aqui, a gente usa a poção, bem estilo, eu acho que eu estou botando errado para executar, mas vamos aprendendo aqui, bem estilo Dark Souls mesmo, né? Ah lá, uma coisa com os corpos, claw attack, de garra, eita, que da hora, ó, parece que o pessoal vai cláudando lá, ah, tá, ela é bom, só que ela é lenta, né? Ah, aí obtém a arma da praga, ah, agora que pediu para ela usar, agarra, agarra, aí quando você faz isso, você cata alguma arma da praga, entendi direito ainda, ah, isso aqui, ah, o ataque da, sempre é bom usar isso aqui para a gente carregar os poderes, né? Ah, vou tentar ver uma coisa aqui, vou fazer um teste aqui, eu vou tentar usar essa escada aqui, ah, não, os caras são apelãozinho, acho que não convém, ah, tem, aquilo é vida, vamos ver aqui, ixi, esse bug aqui, que eu não consigo acertar os caras, não tô entendendo, porque eu não tô conseguindo acertar o cara, ixi, maria, olha que deu, pau no jogo? Não entendi, eu acho que deu bug no jogo, vamos tentar de novo aqui, pessoal, mas parece, não, parece interessante, é uma proposta bem legal, o jogo e roda bem liso aqui, isso que é só o começo do game aqui, hein, pessoal, e já tô tomando pau, só tô achando estranho esse negócio, que ele não tá acertando o cara, ó, não sei dizer porquê, ou é um bug do game, ou é um problema, às vezes acerta, às vezes não acerta, então não sei dizer o que que tá acontecendo, isso é um problema do game, que eles vão corrigir, ou é só o começo que tá com esse problema, esse problema do game, isso aqui, pessoal, não dá pra jogar, não, não, às vezes ele acerta, às vezes ele não acerta, isso tá indo demais, jogabilidade bem interessante, vamos ver o que tem aqui dentro, que eu não olhei, aqui tem alguma coisa, um papel, ó, vamos pra cá, esqueci de ver se ele pula, acho que ele não pula, não, vamos ver se ele pula, acho que não pula, é, eles não fizeram a opção de pular, ah, tem mais um, é, tô achando estranho isso aí, pessoal, isso aqui é um problema do jogo, isso aí, olha lá, às vezes ele não acerta, às vezes ele não acerta, tá, pegar assim mais um cara, vamos ver se dá pra matar aquela mulher que eu não matava, aqui meu shard de novo, pra recuperar minhas memórias, será que eu tenho que usar essa elevação mulher, por isso que ele não acerta, tá, você tinha dado pau, ó, matei, vou pra cá, vamos ver o que tem aqui, beacon, ah, aqui é pra descansar e ativar novos negócios, aqui, ó, aí a gente senta, e sobe de level aqui, ó, eu acho que não dá ainda é só para descansar por enquanto que eu começo do jogo né o tutorial que vem para cá apenas apenas como crítico ataque de fater ataque quando ele viesse tem que jogar o botão que é isso aqui ó eu 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 vem nossa vem vem E aí E aí E aí a bater finalmente cara maluco e maluco maluco forte velho e vamos ver que mais aqui tem de interessante no game aqui é tipo contra-ataque aquilo lá em diário, vamos pra cá vamos ver como vai ser o game aqui vamos ver aqui pra cima vamos ver o primeiro boss aqui já, pelo visto quem é esse cara? vou ter que tentar esse grandão agora vamos ver se é difícil eu não tenho mais vida vixi maria, você é maluco, arregaçou cara agora acabou o tutorial depois do pau que o cara tomou, acho que agora vai começar o game pra valer finalmente né vamos ver como vai ser, encerra o game play por aqui, tá? não, beleza? vai ter tipo falar com a pessoa sobre de level e tudo mais, vamos ver finalmente você acordou, você está machucado você se lembra o que você fez você precisa da fórmula pra usar a resposta do Hermes você perdeu sua memória volta quando você recupera todas as suas memórias acho que ela deve ser continue de recalta, leave vamos lá então vamos ver o que vai ter aqui aqui mais alguma coisa de notícia vamos pra cá pra ver menu do mapa vamos ver o que tem por aqui aqui mais anotações podia ter uma legendinha em português, né? tinha 17 que custava, velho vamos pra cá então e hoje eu encerro o game play, beleza? vamos ver se vai ter um negócio de subir de level e tudo mais tem que clicar aqui não, ainda não abriu deve ter que vir pra cá? não vamos ver por aqui, ó essas escadarias aqui, ó ah, tem um negócio aqui, ó ah, o Sam is strong now tem um negócio aqui, ó Sea of Trees a gente voa, a gente se move pelo portal também vamos ver como vai ser e já encerro aqui, beleza? e aí, curtiram o Timésia? o primeiro Souls-like da Team17? se vocês gostarem aí, curte, se inscreva no meu canal, beleza? em breve trarei novas gameplays aí pra vocês então vamos lá e aí, como vai ser aqui é, o jogo precisa de uns ajustes ainda, pessoal principalmente acertar o cara que não tá acertando direito vamos ver aqui, como vai tem uma demora e charnes pra aumentar os poderes agora virou muito Dark Souls, né? aí, a gente senta aqui, ó e agora a gente pode subir de level mas que aquilo era só o tutorial a gente sobe a vitalidade praga aqui, ó força nossa, vamos ver se ele melhora mesmo deixa eu coloquei aqui o que que tá lento aqui? ah, tá essas coisas aqui, ó então vamos ver aqui como vai ser agora tá mais fácil acho que os caras tem bastante barra de vida acho que as barra azul eu vou ter que usar só agora é isso mesmo tem que ficar intercalando, ó entendi agora como funciona vamos pra cá pra ver aqui, ó sobe essas escadas aqui, ó vamos lá sobe aqui e pra cá mais coisa pra pegar morrer junto bom, tá bem difícil o game espero que vocês tenham gostado aí muito obrigado a todos e até a próxima bom, tá bom, tá bom, tá bom bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom